Oi, Stacianos! Tudo bem com vocês? Meu nome é Roberta, alguns de vocês já me conhecem aqui pelos vídeos. E no vídeo de hoje, né, me mostrar algumas curiosidades pra vocês, né, vim explicar pra você que ainda tem dúvida, né, de qual curso fazer, de qual tipo de curso eu fazer, né, se eu faço bacharelado ou curso de licenciatura, qual a diferença entre os dois, por que existe essa diferença entre os dois, né, fica aqui que depois a vinheta eu vim explicar pra vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, curta o vídeo, compartilhe com todos os seus amigos, se você tiver algum amigo, algum colega que tem essa mesma dúvida, compartilhe aqui com eles mandando esse vídeo. Então, a grosso modo, né, pra começar, os cursos de licenciatura são aqueles cursos, aqueles cursos que quando você já forma, você já é preparado para dar aula, né, são os cursos de pedagogia, curso de educação física, licenciatura, né, no caso tem educação física, licenciatura e bacharelado. Você já pode sair, né, formou, pegou o diploma, você já pode começar iniciando sua carreira na sala de aula, se você preferir. Já os cursos de bacharelado são aqueles cursos que quando você forma, você pega o diploma ali de bacharel, te abre um leque para diversas áreas, né, se você quiser depois futuramente lecionar, né, teria que fazer algum mestrado para poder lecionar, né, e são esses cursos de administração, engenharia, fisioterapia, medicina, entre outros aí, inclusive, de educação física, bacharelado. Que aí vamos supor, por exemplo, você fez um curso de bacharelado em, você formou em engenharia, e aí ao final do curso você fez uma pós-graduação, se especializou, e aí você decidiu o que é dar aula, o que é dar na, o que é dar aula naquela área que você se especializou. Então, aí você teria que fazer algum mestrado para poder entrar na sala de aula. Já, né, ao contrário dos cursos de licenciatura, né, como eu disse, por exemplo, do curso de pedagogia, você já forma e já entra para a sala de aula para lecionar, né, e me conta aqui nos comentários se você já teve essa dúvida, se você tem essa dúvida e esse vídeo sancionou aqui para você, se você tiver mais alguma dúvida, comentem aqui embaixo aqui que a gente responde vocês, né, a gente joga ou para um vídeo de respostas, ou a gente responde aqui mesmo nos comentários. Se você já passou por isso, como foi essa transição? Foi fácil? Foi difícil? Se você trocou de bacharelado para licenciatura, ou se depois do bacharelado você quis optar ou por outro curso, ou para fazer uma especialização, me conta aqui também que a gente quer saber tudinho. E foi isso, gente, um vídeo curtinho para explicar para vocês as diferenças, né, quem ainda tem um interesse aí de iniciar faculdade, mas não sabe para qual curso fazer, qual tipo de curso, né, aqui já vai um pouquinho para direcionar, né. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, qualquer dúvida, comentário, crítica, comentem aqui embaixo que a gente já falou. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta os vídeos, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades que a gente vai lançando aqui. E é isso, gente. Até o próximo vídeo e... Tchau!